Olá meus amigos, curso do canal da Revisacar, quem vou te falar aqui é o Luiz, o Leandro hoje não está presente, ele teve que resolver um pouco de um problema pessoal, mas eu estou aí, vamos lá fazer um videozinho aqui, fazer uma varrendura da oficina, temos aqui ó, esse fúcio aqui ó, lindamente lindo, esse carro aqui é o seguinte meus amigos, esse carro, a direção elétrica dele, quando você roda para esquerda, ela faz barulho, está roncando, o cliente nos informou que ele passou na força d'água, depois de dois dias começou a roncar a direção, eu já olhei, já viu, já detectei o defeito, o defeito está no rolamento, o empuchamento da caixa, é defeito mecânico, eu vou rodar para lá e para cá para você ver o barulho aqui, chega mais. ver se você consegue aqui ó, o Frank, nessa versão vai para cá, vê se você consegue detectar o barulho, ouvir o barulho, olha o ronco, olha o ronco na caixa, e é isso aí, então aqui é o seguinte, o procedimento aqui é retirar a caixa fora, trocar as bilhas que envolvem a cremaleira, trocar o enrolamento e o empuchamento da caixa, é defeito mecânico, e vai ficar show de bola. E vamos lá para a varredura, temos aqui o AXSport 2014, que é essa aqui, essa AXSport aqui é o seguinte, ela mergulhou, teve um enchente, tivemos que tirar os bancos, forros, queimou o módulo do airbag, caixa de conforto, módulo do câmbio automático, queimou diversas coisas, tá, eu vou mostrar para vocês aqui ó, o módulo do airbag aqui ó, queimou, entrou água, tá vendo, só que o vídeo dessa AXSport está em andamento, tá, só estou fazendo uma varredura aqui pela oficina aqui ó, mas já temos um vídeo só dela, tá, prontinho pra colocar no, no tudo, vamos lá, temos aqui uma palhozinha, só limpeza de bico, coisa básica mesmo, simples, temos aqui também esse Porsche aqui ó, esse Porsche aqui é o seguinte, ele estourou as duas coifas pneumáticas dianteiras, rasgou as coifas, então já mandamos para São Paulo para refazer as coifas e depois que colocar as coifas é só fazer a programação e um aviso, toda vez que você mexer nesse tipo de carro, quando você montar as coifas e o amortecedor, tem que botar hidrogênio, não pode botar, não pode ligar e só, tem que ser hidrogênio, tá bom meus amigos, e é isso aí, vou olhar, vou mostrar o carro aqui pra vocês ó, impecável, tá vendo aí, esse Porsche tá muito bonito e vou mostrar outra coisa também pra vocês aqui ó, tá vendo, esse aqui ó, é o atuador, é o motor que levanta a suspensão, tá vendo, temos aqui o cilindro, temos o motor e temos a válvula, a válvula que divide traseira e dianteira, essa válvula aqui que você bota pra frente, pra cima, pra baixo, ou só atrás, só na frente, é a válvula reguladora né, válvula central que você regula a altura da suspensão pneumática, e é isso aí, vamos lá meus amigos, dando em continuação o vídeo, é, já soltei a caixa eleição, ela já tá aqui em cima do quadro, já soltei todos os parafusos, é, aqui a ponteira, esse procedimento aqui praticamente é pra maioria das caixas elétricas, fúzion, cruzion, tá vendo, soltei o quadro, o quadro já tá solto, ó, tá vendo aqui ó, são quatro parafusos do quadro, tem mais um do lado de cá, ó, tá vendo, na caixa tem quatro parafusos, ó, tem esse aqui ó, que eu já soltei ó, esse já tá solto, tem mais outro do lado de cá, ó, já tá solto, e tem mais um aqui ó, na verdade são três parafusos, ó, tá vendo, tem mais um aqui ó, já tá toda solta, o quadro já tá solto também, e não se esqueça né, primeira parte é você soltar lá em cima, você solta lá em cima, porque senão a caixa fica presa, é, pode ficar aqui o sensor de ângulo, de torque, então, não se esqueça disso, soltou lá em cima o parafuso da coluna, daí já pode montar tranquilo aqui, tem as fiação, fiação também, tá vendo aqui ó, pega aqui ó, no quadro, é bom soltar também aqui ó, só pra deixar um pouquinho o quadro, o quadro não descer, não esticar a fiação, isso aqui é do módulo, tá vendo, módulo da direção elétrica, vem aqui ó, esses três fios aqui ó, que manda aqui ó, o módulo, tem um positivo, central, e é isso aí, eu vou retirar a caixa agora, vou colocar na bancada, vou desmontar ela todinha, e do prosseguimento no vídeo aí, tá bom, vamos lá, oi meus amigos, vamos lá dar continuação o vídeo aqui, a caixa está exposta aí na bancada, tá presa aqui na morsa, vem o seguinte ó, aqui temos o módulo, né, a parte elétrica, eletrônica, temos aqui esse chicotinho aqui ó, que pega no módulo, temos a tomada aqui, que vai lá pra caixa de fusível, né, positivo, e essa outra tomada aqui, vai pra rede cam, levamos aqui, esse chicote aqui ó, ele vem aqui pro sensor de torque, de ângulo, que pega aqui dentro, tá vendo, tem um sensor aqui dentro, que mostra o ângulo da caixa e o torque da caixa, bem, a caixa tá vendo, tá montadinha, agora vou explicar porque entrou água dentro dela, o defeito foi isso, o que acontece, vou dar uma dica boa aí, tá, o dono de carro aí ó, e pra rapaziada que faz a manutenção aí nos carros aí, tá vendo essa graxa aqui, foi eu que coloquei essa graxa aqui, tá vendo, eu que coloquei, como a caixa tá roncando, eu botei a graxa pra ver se aí diminuiu o barulho, mas não diminuiu, beleza, tudo bem, é, o que acontece, essa caixa entrou água, essa caixa na verdade ela tem uma boa vedação, tá vendo aqui ó, aqui tem um ringue que pega aqui ó, e outra aqui ó, ela veda bem, e também aqui na base aqui ó, dela aqui ó, ela é blindada, tem uma cola especial aqui também, não entra água, não entra, na verdade essa caixa entra água pela coifa, essa é a verdade, não entra água por aqui, pelo motor, raramente pode até entrar água por aqui, pela entrada do fio aqui do sensor de torque aqui, mas é difícil, que ela fica mais em cima né, a água realmente ela entra pela coifa, essa coifa aqui ó, tá vendo, que pega no braço da articuladora, já estava assim ó, esse carro não, essa caixa não tem retentor, pra evitar qualquer tipo de entrada né, de uma coisa estranha né, é, se tivesse um retentor aqui, beleza, ela ia reter a água, mas não tem, porque não pode ter, porque é uma cremaleira, ela tem dente, ela tem um embuchamento aqui dentro, daí o que acontece, o cara passou pra tu ver, a caixa do cara tá boa, do cliente, ele passou simplesmente numa poça d'água, entrou água aí dentro, por que entrou água? ó, porque a coifa não está vedando, daí muitas vezes o cara troca um braço articulador da caixa, um simples braço, essa peça daqui ó, pra cá ó, esse bracinho aqui ó, pega daqui aqui, ele troca, vai lá, encaixa a coifa, mete essa porcaria aqui de abraçadeira plástica, não veda bem, e além de não veda bem, ainda pode pular, o que acontece, vai entrar água dentro da caixa, simples assim, então o defeito dessa caixa aqui, foi simplesmente falta de, falta de vedação na coifa, essa aqui, com essa outra aqui, se essas duas coifa tiver vedada, essa coifa e a outra tiver vedada perfeitamente, não tiver furada, não dá problema a caixa, dê água, dê água, não dá problema, pode dar problema no módulo, pode, pode dar problema no sensor de ângulo, pode, mas o cara gastou, vai gastar um dinheiro devido, é, só por causa da porcaria da coifa, que entrou água, ferrou a porcaria do rolamento, que pega aqui dentro, entendeu? Tô sendo bem, meio até, de repente, bem ignorante nas minhas palavras, mas é isso aí, se quem mexeu aqui, tivesse feito um serviço perfeito, porque alguém tirou essa coifa por causa de algum motivo, botou essa abraçadeira aqui devido a algum motivo, qual foi? O braço, deve ter tempo, porque o braço articulador não parece ser novo, o outro cara há um bastante tempo, já sujou, eu ainda vou desmontar lá pra ver, e é isso aí, daí é o seguinte, procedimento, vou arrancar o motor fora, arrancar as duas, dois braços articuladores com a ponteira, vou desmontar a cremaleira toda, vou trocar, fazer o embuchamento lateral das caixas, e trocar o rolamento e as bilhas, centrais aqui, e a caixa vai ficar show de bola, é isso aí, vamos lá, vou desmontar tudo aqui, e depois eu dou um continho no vídeo aí, vamos lá, vamos lá meus amigos, vamos lá, aqui ó, a caixa já tá desmontada, na verdade essa caixa aqui ó, não precisa desmontar do lado de cá não tá, o defeito aqui ó, já desmontei a parte do motor, olha a quantidade de água que tinha aqui ó, olha lá, como é que tá isso aqui ó, água entrou pela coifa, vem, vem andando, andando e caiu dentro do motor, só que aqui tem um rolamento e umas bilhas, que são essas, vou mostrar parte a parte, ó, essa peça aqui ó, isso aqui na verdade é um rolamento blindado, que ele pega aqui dentro ó, ele entra aqui ó, olha aqui dentro ó, entra aqui ó, é um rolamento blindado, e tem a luva do rolamento, tem essas bilhas aqui que pega na cremaleira, pega aqui ó, na cremaleira, que são essas bilhas, e tem essas outras bilhas, tá faltando bilha aqui também tá, que caiu, que pega aqui dentro do rolamento, que isso aqui é um rolamento, ele roda aqui dentro, tá vendo, é um rolamento, essa aqui é a capa dele, onde pega as bilhas, essas bilhas pega aqui dentro, tem essas travas dessas duas capas aqui ó, tem as travas centrais das duas capas de impacto, de oscilação da caixa, tá vendo, tem as capas do rolamento, pra tampar, tem essa parte onde pega a correia, a correia, geralmente ela pega aqui ó, essa peça entra aqui, e a correia pega aqui, e automaticamente a correia pega aqui, automaticamente o motor vem aqui, e vai rodando, tá vendo, olha o motor aqui ó, que é esse, tá vendo, então vem aqui ó, e pega aqui ó, nessa correia, tá vendo aí, pega aqui nessa engrenagem, e pega na engrenagem do motor, e roda essa engrenagem automaticamente, e aqui a capa né, a tampa né, que veda tudo, com um ringuezinho aqui, tá vendo, aqui também, na parte de trás, tem uma bucha aqui ó, se chama bucha anti-impacto, na verdade, não é nem anti-impacto, é uma bucha, ela é anti-impacto, mas quando você joga direção pra esquerda, ela vem e amortece, o impacto da direção, e do outro lado, que seria essa aqui, a mesma coisa, tem outra bucha aqui, né, eu chamo de bucha anti-impacto, quando você joga a direção pro lado, a cremalheira desce, quando bate aqui, ela amortece, faz aqui né, pra não dar aquele soco na cremalheira, então, é uma bucha com o ringue dentro, então, é tipo uma roela com o ringue dentro, ela vai e amortece, e é isso aí, a cremalheira tá perfeita, então, é o seguinte, agora vamos lá pro acelera do bolo, isso aqui, eu não conheço ninguém que faça, tá, porque esse enrolamento aqui é blindado, esse enrolamento geralmente quando dá defeito nessa peça aqui ó, depois eu vou montar ela, eu vou restaurar ela e vou mostrar ela montada, entendeu, isso aqui não conheço ninguém que faça, mas a gente faz aqui, tá, temos uma máquina aqui pra polir a parte interna, externa, vamos polir, vamos trocar as bilhas, vamos trocar a mesa, que é essa aqui que pega as bilhas, e vamos trocar as capas, tá, então, o único recurso que a gente vai ter trocado vai ser essa peça e essa, essas duas, que essa aqui a gente vai polir internamente, aqui, né, nessa vala e nessa outra vala aqui interna, que é essa aqui ó, onde roda as bilhas, daí vamos polir aqui, aqui, vamos trocar as bilhas, vamos trocar a mesa e vamos trocar as duas capas, aí vai ficar perfeito, e é isso aí, é assim que tiver tudo montadinho, bonitinho, quando eu tiver montado o rolamento que é o principal, que deu o defeito, que tava roncando, vou montar tudo, botar as bilhas novas, botar, polir a parte interna, botar a capinha, daí eu dou o contínuo vídeo aí, e é isso aí, tá bom, isso aí é a caixa do fúzio, tá aí, o defeito, água, tá bom, meus amigos, vamos lá, forte abraço, bem, dando continuação aqui ó, bem, aqui, eu trocaram essas duas capas, né, trocaram essa aranha, né, que é a mesa, e esse montão de bilha aqui ó, que as menores pegam na cremaleira, e essas maiores pegam no rolamento, certo, então foi trocado isso tudo, olha como é que ficou agora ó, acabou o barulho ó, tá vendo, ó, botamos essa capa nova, o rolamento, e retificamos a parte interna, que é o cubo de dentro, né, que é esse, e a de fora né, que é a mesa de fora, e é isso aí ó, ficou, zero bala, agora vamos montar tudo, assim que tiver tudo montadinho aí, a gente dá contínuo aí, bom meus amigos, vamos lá, forte abraço aí, e aí galera, vamos lá, dando continuidade aqui, vou mostrar, já tá montadinha a caixa, já tá com a ponteira, braço articulador, o módulo, e o motor, tá vendo, já tá tudo conectado, acabou o barulho aqui ó, ó, que maravilha, ó, levíssimo aqui ó, ó, acabou o barulho, quando rodava assim, ela roncava, ó, tá, não faz mais nenhum barulho, e é isso aí, agora eu vou botar num lugar, depois tiver funcionando tudo bonitinho, eu dou mais um control aí, valeu, vamos lá meus amigos, já tá pronto o carro, já está funcionando, vou dar aqui, vou dar aqui, virar a direção aqui, vira a direção pra esquerda aí, pra direita, vai, vai toda, vai, vira, vai, volta, ó, acabou o barulho, tá vendo, vai de novo, ó, acabou o barulho, tá silencioso, agora a gente vai dar uma volta, fazer um teste de drive nele aqui, na pista, e é isso aí, tá bom? Vamos lá meus amigos, vamos fazer um teste de rodagem agora, a direção, como é que tá massinha, ó, ó, com o dedinho, ó, tá show de bola, vamos fazer um teste de rodagem aqui no quarteirão, pra ver como é que ficou. E é isso aí, ó, tá massinha, direção tá alinhadinha, não precisa nem alinhar esse carro, pneus são novos, a direção é massinha, entendeu, uma luz acesa no painel, show de bola, mais um fúzio pronto, graças a Deus, papai do céu sempre tem abençoado a gente aí, tá, e estamos aí, da luta como sempre. E aí Leandro, o que você tá achando do carro, Leandro? Fala aí Leandro. Pô, tá maneiro, tá show de bola, tô só curtindo aqui esse... Esse momento? Esse momento, pô, acabei de enxergar agora, você já tava aí na finalização do vídeo, aí tô só dando um apoio técnico hoje aí, hoje, é o senhor que tá determinando pra nós aí, mas essa... O carro tá show de bola, tá durinho. Mas essa manutenção bem sucedida da revisa carro. Vamos acabar agora aqui de fazer a volta pra estar retornando pro quartel general, pra revisa carro. É isso aí. Pra base. Pra base. Porque pra nós da revisa K, missão dada, galera, é missão cumprida, né? Tem serviço ruim. Pode vir com quem tiver de vinho, porque aqui a gente não tem mimimi não, a gente resolve, tá bom? Com certeza, de uma forma ou de outra. Tô consertando, se não der pra consertar, realmente, se não der, troca a peça. Mas na maioria das vezes dá pra consertar. É isso aí, galera. A gente já tá me chegando aqui, ó. Vamos lá. Chegamos, não. Pra revisa K. Beleza? Desde já nós já agradecemos vocês aí por mais esse prestígio de tá visualizando o nosso vídeo. Tá? Agradecemos vocês aí por todas as vezes tá dando like, se inscrevendo no nosso canal. E compartilha aí, galera. Beleza? Show de bola. Show de bola aí, ó. Tamo junto. O Luiz aí na área. O Luiz fala é o Luiz. Show de bola. Aí tem o Leandro aí que acabou de chegar. Valeu, galera. Tá dando problema pessoal aí, mas já tá de volta na área. Tamo junto, pessoal. Tamo junto aí. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.